Ela fez, deixou grafadíssimo pra gente, pra você saber qual é o seu signo mesmo? Aquário! Você, Roberto? Câncer! E você, qual é o meu escorpião? E ela fala pra todos os signos do zodíaco aqui. Como será a semana? Qual o astral da semana? É com você, Márcia Fernandes. Bom dia! Uau! Vamos pros signos diários. Nessa semana você sentirá uma certa dificuldade em demonstrar o seu potencial. Então busque dentro de você a força para tomar decisões originais e para mudar as coisas na sua família de uma forma criativa. Mas explique o que está te motivando, pra que ninguém se sinta ameaçado ou constrangido. Salmo 96. Banho, folhas de pêssego pra diplomacia. Pois é, o que acontece com o ariano, ele briga demais. Então ele tem que ter mais diplomacia. Ele briga, xinga e depois ele pede perdão. Então, banho de folhas de pêssego. Touro, essa semana será dedicado aos seus projetos e você terá a oportunidade de fazer planos inspiradores e de solicitar o apoio dos seus entes queridos para realizar ou ajudar você a realizar seu negócio. Não subestime os seus recursos. Você terá tendência a acreditar que é mais rico do que realmente é. Põe o pé no chão, Taurino. O que é isso de gastar por conta? Nem pensar, hein? Salmo 110. Banho bem jovem pra centramento. Gêmeos, conte com as boas energias nesse período para fortalecer a sua autoestima e seu poder de sedução. Não a mente a influência que tem sobre os eventos e os observe ao invés de tentar forçar a barra. Nada de forçar a barra. Aproveite esse momento para aprender a escutar, aprender a escutar, a cooperar e dar um passo em direção do outro. O salmo é o 125, o banho é aquele, né? Aguinha de arroz cru, você macera, 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 pescoço pra baixo, pra acalmar. Nossa Senhora, pra acalmar um geminiano precisa um balde, né? De banho de água e de arroz. Eles são muito, 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 muito estressados. Câncer. Nessa semana você terá a oportunidade de ampliar os seus horizontes e de alimentar as suas ambições. Sejam elas quais forem. Mas use sua sensibilidade para perceber que apesar desse momento favorável, nem tudo é permitido, né, canceriano? Dê uma olhadinha para o seu passado e reflita sobre tudo que você já passou e perceba que agora é hora de arregaçar as mangas. Salmo 131, o banho é hibisco para ter energia. Leão, esse período convida a fazer novos projetos. Não hesite pedir aos seus amigos para te apoiarem, te ajudarem. Também, né? Tem aquela história, o Leonino é muito orgulhoso. Favorável também, Leonino, para a vida a dois, pois a sua sensibilidade estará aflorada. Seu brilho estará mais forte e receberá os frutos dos seus esforços do passado. O que aumentará cada vez mais e mais seu desejo de amar. Salmo 136, o banho é morango. Bate no que fica dor morango, você joga no corpo, esfrega de gosto que ele desperta a afetividade. Virgem, essa semana lhe permitirá um domínio maior sobre suas associações, quer seja através de um contrato profissional vantajoso, um casamento feliz ou uma aliança de prestígio. Entretanto, não abuse desse momento para exigir demais das pessoas. Para de ser crítico, pelo amor de Deus. Salmo 118, banho de pétalas de rosa amarela para sucesso. Libra, nesse período você poderá desenvolver melhor os seus laços afetivos. E se for solteiro, terá mais chances de conhecer alguém especial. Conte com as boas energias que chegam até você para investir na sua carreira, para proporcionar momentos alegres na sua vida do dia a dia e bastante atenção para o seu corpo. Cuidar, né? Mais, Libriano, cuida demais. Salmo 108, pétalas de rosa, cor de rosa para aumentar sua autoestima. E aí, Cláudio, você, escorpião. Esse período irá promover o seu crescimento emocional. Ele o convida a desenvolver o seu potencial e expressar seus talentos. Uau! Será um excelente período para brilhar, criar e seduzir, Cláudio. Salmo 99, banho lavanda para transmutação. Sagitário, momento favorável para se envolver em relações afetuosas. Quer se trate de seu parceiro ou de um novo amor. Você perceberá que uma energia mais romântica estará pelos ares. Aproveite também para investir na vida familiar e para melhorar suas condições de vida rodeado de entes queridos. Que bom! Salmo 22, o banho é lírio da paz para a harmonia. E chegamos a Capricórnio. Nessa semana, você terá muita boa vontade para servir a sua comunidade. Invista na comunicação e nas relações interpessoais. Pois, essa será uma oportunidade para superar obstáculos através do diálogo. Esse período também será propício para iniciar uma formação que há tempos você deseja. Capricórnio, né gente? Campeão para trabalhar. Salmo 83, banho, folhas de manga para alegria. E abrir caminho, tá? Aquário, nesta semana você estará dotado de sedução e se sentirá irradiante. Aproveite esse sentimento para reacender a chama e exaltar a sua criatividade. Para surpreender as pessoas ao seu redor. Faça bom uso dos seus talentos e ficará surpreso com o retorno que terá financeiramente. Uau! Salmo 112, banho. Todo mundo tem que tomar calma. Erva doce para prosperidade. Além de ser gostoso, traz prosperidade. Peixes. Esse período será particularmente importante para seu crescimento interior. É hora de aparecer. Nada de passar despercebido ou de deixar de impor sua opinião, seja ela qual for. Invista em você e estabeleça a sua moral que bons frutos serão colhidos no futuro. Salmo 34, o banho é pinho para você que tem pouca confiança em si, tá? E aí, né gente, céu da semana, dia mais favorável para o amor, 14. Dia mais favorável para fazer dinheiro, montar negócio, 16. Dia mais favorável para cuidar da saúde, dia 15. Uma boa semana a todos.